Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais uma épica batalha aqui no Ark, no Dino Battle E bom, vocês falaram nos comentários que tinha um filhote de Indominus Então eu procurei aqui e trouxe pra vocês o filhotinho de Indominus contra o Endoraptor O nosso Endoraptor aqui tá level 12 e o nosso Indominus tá level 6 Eu não sei muito bem a força, eu ainda não fiz o teste Então vamos ver aqui quem é o mais forte, vou me surpreender aqui junto com vocês Eu peguei esse mod aqui de arena que eu achei no workshop Porque é bem melhor de fazer as batalhas Então nesse pedido de vocês a gente faz o filhotinho de Indominus versus o Endoraptor Vamos começar aqui então com ele level 6 e este aqui level 12 né Só pra ter certeza é level 12 E lembrando que a medida que a batalha vai ocorrendo eu posso mudar ali pros dois lados Tanto que posso favorecer um quanto favorecer outro Ou deixar aparelho pra gente ver aí todas as opções de batalhas Lembrando que no final também vamos ter aquela épica batalha colocando 20 contra 20 ou 15 contra 10 A gente vai ver aí Beleza? Vamos dar sequência aqui então Eu só vou pegar um ângulo bom aqui pra vocês E já vou dar player only e já vamos começar E começou aqui então O Endoraptor pulou por cima do Endoraptor pulou por cima do Endoraptor Tá tentando voar aqui eu acho Eles estão se atacando, beleza O Endoraptor tá dando aquele ataque mais lentinho Porque o ataque dele parece que o Endoraptor fugiu Lembrando que o Endoraptor é level 12 né galera Contra, nossa Mesmo fugindo ele conseguiu Que reviravolta pessoal Que reviravolta foi isso Sério, muito épico Beleza Mas ele tá muito ferido aqui Vocês podem ver Então o Indominus Rex level 6 Já deixou bem abatido aí O Endoraptor level 12 Eu já vou dar player only aqui pra ele parar de andar Ok, ele tá bem aqui Eu só vou pegar a switch dele aqui ó A drop dele Beleza, dessa vez agora Que a gente já fez ali a batalha Eu vou colocar Dois Endoraptors Vamos lá Vamos conversar com os dois aqui Já vou spawnar eles Vamos deixar dois Endoraptors Com Opa Botei Não tem problema Não tem problema nenhum Eu vou colocar assim ó Eu vou colocar dois contra dois agora E vamos ver quem é que vai sair bem Eu vou colocar um do lado do outro aqui Pra não ter aquela coisa de se enfrentar de frente E vamos ver quem é que vai sair da melhor aí Na melhor Spawnei aqui os nossos dinossauros Temos aqui então Um Endoraptor level 10 Um Indominus Rex level 4 O outro level 2 E aí temos o outro level 2 aqui também Lembrando que tem aquele lá no fundo Mas ele tá muito machucado Acredito que ele nem vai Nem vai contar como um jogador né Um player de batalha Beleza Então já vou me afastar aqui Vocês podem ver que tá mais ou menos Uma duplinha da frente pra outra ali Só que coloquei um do lado do outro Justamente pra eles não precisarem ir de frente direto assim né Vamos ver então quem é que vai sair vitorioso Deixa aí nos comentários Quem vocês acham que vai vencer essas batalhas né Antes de assistir completamente o vídeo todo aí ó Já temos 1x0 pros Endoraptors Então bora lá Vou dar player on aqui E começou Eles já estão ali batalhando Beleza Tá um pouquinho parelho até Chegou o outro ali do nada Ok Ó os dois já eram Antes desse aqui chegar direito Já tinha acabado a batalha Beleza Já vou dar um player only pra eles pararem aqui E vamos spawnar agora 3 Indominus Rex contra esses 3 Endoraptors Vamos ver quem é que vai vencer Vamos lá Spawnei aqui os 3 então Contra os 3 feridos ali Será que dessa vez Os Indominus Rex vão vencer Lembrando que está 2x0 Ok Vamos lá Vou dar um player only E bora lá Começou O problema é que os Indominus Rex Eles atacam muito lentamente Ó Um já caiu ali de De ferido mesmo Tá vindo lá o Indominus correndo O Indoraptor correndo Quer dizer Já tá indo pra cima Beleza Ele tá atacando ali Tentando com tudo Mas não conseguiu também Eu acho que eles nem se machucaram Muito bem Eu acho que até estão de boa ali Os 3 filhotes de Indominus Rex Então a gente pode spawnar agora 4 Indoraptors Agora está 2x1 Finalmente eles conseguiram vencer Vamos colocar aqui então Vamos spawnar aqui já então Os Indoraptors E depois a gente volta Agora a gente spawnou no seguinte pessoal Agora é o seguinte 4 Indoraptors Versus 3 Indominus Rex O level dele aqui Se vocês quiserem olhar É level 2 Level 6 Level 1 E level 2 Mas eles atacam muito Muito rápido Bem mais rápido Que os Indominus Então não importa muito Os levels deles Esse aqui tá level 19 Aliás Beleza Vamos ver se os Indoraptors Serão vitoriosos agora Vou me afastar um pouquinho mais Tirar aqui também a HUD Pra vocês E... Beleza Pegar um ângulo legal aqui E... Bora lá Onda Player Only Foi Começou Já estão todos indo pra cima Já derrotaram um Os outros dois voaram pra lá Tá Já derrotaram o outro E derrotaram o outro Beleza Da Player Only aqui Um já correu pra lá Não sei porquê Mas pelo que parece Que então Os Indoraptors Foram muito vitoriosos Vocês viram que o level Deles ali Era um level 2 1 3 E nós tinha um level 19 Nos Indominus Mas eles não conseguiram vencer Pelo que deu pra ver Na verdade Ok Eu vou spawnar aqui então Outros Indominus E a gente já volta Spawnei aqui então Os nossos combatentes Essa batalha vai ser um pouco Mais insana Vai ser mais Hardcore Agora puxada pro final Que é mais ou menos Tanto level Como eu já falei Como vocês já viram Também na batalha passada Que os Indoraptors Venceram o mesmo level Bem baixo 1 e 2 E 3 No caso Beleza Vamos ver aqui Quem é que vai ganhar Quem é que vai ser O vitorioso Vamos colocar Player One ali Aqui E Bora Começou Beleza Já estou atacando ali Alguns Um já foi Parece que Ó Um Indoraptor caiu lá no fundo Beleza Tentaram derrotar ali Sobrou só 3 por enquanto Eles estão tentando atacar Mais um já foi Ó Aquele Indor Aquele Indor Aquele Indor O Stratx Derrotou 2 ali E Beleza Não sobrou tantos ali Como vocês podem ver Foi uma batalha Até que mais parelha Vocês viram que não sobrou muito Tinha 9 Do outro lado Tinha 8 Desculpa Do outro lado E sobrou aqui apenas 4 E do outro aqui tinha 7 Indominus Rex E até que deu para ele Até Foi bem daorinho Então Vamos já puxar agora Para o final E ver como é que vai se dar aí A luta épica final Vou spawnar todos aqui possíveis Então Bora lá Fique ligado aí E quem acha Quem vocês acham que vão ganhar Aqui já está ganhando né Por 4 a 1 Dos Endoraptors Mas Bora lá Estamos agora na batalha final E olha quantos eu spawnei aqui Tem 20 Indominus Rex Contra 16 Endoraptors Quem será que vai vencer Esta épica luta Olha que da hora Isso aqui galera Sério Tem muito Indominus Rex Tem muito filhote Sério Tem muito Beleza Quem é que vai vencer será Será que é o time Dos nossos Híbridos Do primeiro filme Ou será o time Dos híbridos Do segundo filme Já sabemos que Os Endoraptors Estão vitoriosos agora Porque ele está 4 a 1 No placar geral Mas quem será que vai vencer agora Vamos ficar de olho Lembrando que o ataque Do Indominus Rex É mais lentinho Então Provavelmente pode ser Que eles não saiam vitoriosos Já que Os Endoraptors Quando eles Se unem assim Para pegar um deles Eles já derrotam rapidamente Muito fácil Independente do level No caso né Beleza Vamos dar player only aqui Deixa eu ir lá para cima Para pegar aqui E Começou Foi Foram todos para cima A maioria está voando Beleza Já derrotaram ali O Indominus Rex Que eu vi Opa Parece que os Indominus Os Indominus Rex Estão ganhando Não sei Está parelho Está parelho Está muito parelho Está muito parelho Olha essa batalha Galera Está muito parelho Está um dos Indominus Olha os Indominus Raptors fugindo Olha Já derrotaram mais um ali Ok Até que está parelho Pelo que parece Olha Já derrotaram Sobrou 3 Indominus Raptors Contra a galerinha ali Ih já foi Já era Acabou galera Acabou Não tem como vencer Pelo que parece Estão pulando ali Olha Um já caiu E acabou realmente De fato Bom Então é isso Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça De deixar o seu like E compartilhar E se inscrever no canal Principalmente E ativar o sininho Ativando o sininho Você ajuda o canal A crescer ainda mais Porque você vai estar Recebendo as notificações Dos próximos vídeos Beleza Então deixa aí nos comentários As próximas batalhas Que vocês querem ver Aqui no ARC Lembrando que eu estou Trazendo mais ou menos Dinossauros híbridos Para vocês aqui Vocês pediram para eu Trazer aqui o filhote Que eu falaram que tinha Nos comentários Então está aqui para vocês O filhotinho Do Indominus Rex Contra o Endoraptor Espero que vocês tenham gostado Então é isso aí A gente vai ficando Por aqui Até mais E tchau Valeu aí galera Falou Fui